Música Na 32ª Feira do Livro de Brasília, acontece o encontro dos agentes da Mala do Livro, um programa da Secretaria de Cultura do Distrito Federal que aproxima o livro da comunidade. Nós vamos conversar com a Maria José, que é gerente do programa Mala do Livro. Maria José, você poderia explicar como é esse programa? Então, o programa Mala do Livro são caixas e estantes nas quais nós distribuímos um acervo diversificado desde a parte de literatura infantil, infantil juvenil, brasileira e estrangeira e também o material de pesquisa e acervo complementar. No caso, são estatutos dos idosos, da criança, da mulher e dessa forma a comunidade fica informada e atende as suas necessidades, tanto para pesquisa como também para uma boa leitura. E aqui nesse encontro, o que está acontecendo aqui? Então, é uma oportunidade ímpar, mas em todas as realizações, feiras do livro, bienal do livro, a Mala do Livro se faz presente e é um momento oportuno para trazermos os agentes de leitura, mediadores de leitura e parte de seus leitores. Quando o agente escolhe aquele que pega mais livro, que leu mais durante o período que nós colocamos a Mala à sua disposição. A Marluce Franklin, ela é uma agente da Mala do Livro aqui no Distrito Federal. Marluce, eu queria saber como que é o seu trabalho como agente? Qual é a regional que você trabalha? Bom, eu trabalho em Sobradinho, Sobradinho 1 e 2. E, enfim, o trabalho com a Mala é um empréstimo de livros, uma biblioteca domiciliar. Procuram muito, muita gente procura a gente quando vai fazer um concurso, quando precisa fazer as provas do pais, os meninos que não têm dinheiro para comprar os livros. E eles procuram muito, a gente faz roda de leitura nas escolas, quando os livros são poucos. E também tem as pessoas da comunidade que pedem livros mesmo para ler, literatura, enfim. E não é só isso também, tem eventos culturais como esse que a gente está agora trazendo à comunidade. Nós já tivemos a oportunidade de levar a comunidade mais carente para assistir uma peça teatral, balé, balé russo. Quer dizer, uma coisa tão distante da realidade deles e que se aproxima com a Mala. E é muito bom fazer esse trabalho, é muito gratificante. O que você percebeu, nesse tempo que você está trabalhando com a Mala do Livro em Sobradinho, o que você percebeu da comunidade? Você percebe que aproxima mesmo o livro das pessoas, faz com que as pessoas tenham maior interesse pela cultura? Sim. Eu acredito que o brasileiro... Assim, a gente não tem um hábito de ler, né? E a Mala do Livro faz muito isso. Às vezes a pessoa nem sabe que gosta de ler, mas quando lê a primeira vez, é tão bacana que acaba voltando, pegando outros livros. E aí, cria-se um hábito da leitura. E é muito bom. Que bom. Gratificante, né, Marlu, esse é o seu trabalho. E gratificante também é o trabalho da Glorinha Fulustreca. Eu estava assistindo ali, Glorinha, você estava ali super empolgada, contando uma história, envolvendo o público. É isso? Para contar uma história, para transpor do livro essa história, é preciso colocar emoção nessa história, nesse trabalho? Como que é? É, contar histórias, é você brincar com o público, é você sentir histórias, é você sentir o cheiro da história, os aromas que ela tem, as emoções. Pode ser a tristeza, a alegria. E hoje, nessa feira linda, meu mestre, meu livro, eu tinha que trazer isso, a participação do público, junto com a história. Eu conheci o público junto com a história. O público conheceu a história junto com a Glorinha Fulustreca. Então, isso é o que é o bacana, é partilhar esses momentos. Isso é recolher as histórias do livro e jogar para o público e ter essa emoção. Estou muito feliz de estar participando aqui dessa feira maravilhosa em Brasília. Obrigada, Glorinha. Canal É, na 32ª Feira do Livro de Brasília. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não sei, não sei, não sei. Vota a lista e jude parra.